A obra é de iniciativa de uma rede de supermercados que tem uma filial em Caxias. A abertura da vala vai servir como rede emissária de esgoto da empresa. Mas os moradores do bairro estão indignados e resolveram protestar. Não exigimos o nosso direito, senhora engenheira, se a senhora puder, pertinente o nosso pedido, de que essa máquina, por favor, pare o seu trabalho. É um barulhinho descedor, que isso aí já caracteriza um crime ambiental. De acordo com os moradores, a preocupação com a abertura da vala é em relação aos danos que a água do esgoto pode causar ao riacho que passa pelo trecho, assim como a saúde dos moradores. A comunidade pretende manter o protesto contra a obra junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De que está vindo uma rede de esgoto ali de uma grande empresa comercial. Nós sabemos que essa rede de esgoto já vem transferida de um local que as pessoas se indignaram por conta de polunção, por conta de mau odor e agora estão tentando nos empurrar a água abaixo, essa rede de esgoto. Os engenheiros responsáveis ouviram as queixas dos moradores. Danos de mau cheiro e da grande quantidade de água que tem sido jogada. Inclusive, a derramento das bordas do córrego do riacho que lá passa. Imagine o que não vai acontecer no nosso riacho São José. Mas é no mesmo riacho, só que um pouco mais assim. Sim, mas esse riacho, ele corre, ele vai só, menos de 100 metros ele está no riacho São José. Então nós seremos os prejudicados. Os responsáveis pela obra apresentaram documentos que seriam de autorização e licenciamento junto aos órgãos municipais. A gente está respaldado por todos os laudos, todas as normas técnicas. Então a gente não tem perigo nenhum à população. Mesmo diante da apresentação dos documentos, os moradores estão irredutíveis. Por meio de um abaixo-assinado, pretendem acionar os órgãos competentes do município e estimular a realização de uma audiência pública envolvendo a sociedade civil organizada sobre os danos que, segundo eles, a rede de esgoto poderá causar no que sobrou do leito do riacho. Nós não nos calaremos, né? É um trabalho de anos de preservação ambiental e com certeza nós iremos acionar, nós iremos atrás dos nossos direitos. O que não nos é permitido é aceitarmos. Eles dizem que não é um esgoto e sim tratado. Porém, a comunidade é acima, já denunciou e já ganhou o seu direito. Então nós não podemos ficar à margem e nós vamos lutar. Então nós vamos lá.